Qual habilidade extraordinária o seu filho tem? Ou então, criança com autismo tem habilidades extraordinárias, né? Eles são muito inteligentes. Gente, nem toda criança com autismo tem uma habilidade extraordinária. Nem toda criança com autismo tem memória fotográfica, cálculo mental. Muitas das nossas crianças têm dificuldades cognitivas também e não têm necessariamente habilidade extraordinária. Nem todo mundo com autismo é super pintor ou toca e tem ouvido absoluto. Então, gente, se eu não sei muito como isso funciona, é melhor perguntar. Mas como que é o funcionamento do seu filho? O que ele faz? Como é que é para entender e tentar amparar? Tem pouquíssima gente para oferecer ajuda na hora da dificuldade. Mas, gente, para dar opinião, a gente muitas vezes tem muitas, né? Então, vamos tentar ouvir um pouco mais e especular um pouco menos.